legal pessoal do canal a gente tá aqui agora que eu achei na rua aqui um pé de colorau não sei se vocês sabem como é que é ó aqui ó é uma árvore normal isso aqui o pessoal usa tanto muito para tempero na verdade mas não é muito fácil tirar não isso aqui viu o pessoal acha que às vezes é fácil eu vou pegar uma aqui para você ver isso aqui é só com quem entende mesmo pode vir aqui vou te afirmar aqui hoje ó tá me mostrando isso aqui é uma semente aí isso aqui para virar tempero ainda tem um processo grande ainda eu mesmo não tenho nem ideia mas eu sei que não é tão fácil pode mostrar aqui mas aqui esse é um pezinho de colorau quem não sabe como é é fácil de plantar isso aqui tanto por semente também dá pra fazer vai cair aqui você vê o tamanho que ele chegou aqui não é tão grande uma coisa absurda esse é um pé velho mas ele vai ficar sempre nesse porte sempre vai dar a flor aqui ó como vocês estão vendo a flor e depois sim vem o colorau legal só para como vocês mostrarem mesmo aí as sementezinhas não adianta pedir que não tem como levar só vai levar um galinho que só mesmo também vou tirar aqui ó levar lá para são paulo que eu tiro uma semente manda para vocês legal curte o vídeo e deixe seu comentário agora vou perguntar e aí vocês sabiam que é o pé de colorau não fazia nem ideia nem ideia eu entendi com que era isso pra mim era só um negócio lá um pozinho pronto sabia que é essa plantinha que fazia não é isso aí sempre aprendendo vamos lá vamos embora olha só quando a gente fala em parasita olha o que eu encontrei aqui ó na parede pura essa pitaia pegou e fixou na própria parede ela fixou na própria parede da casa muito interessante coisas que a gente vai encontrando no caminho a árvore linda que a gente achou aqui ó pra quem curte aí dá uma olhada no mesmo bairro olha só como que ela tá carregada aqui bem bolado porque passou mais 30 minutos lá é muito bonita hora Vamos lá. E agora, vamos com a família aqui, vamos lá.